Nós vamos brincar com um dos brinquedos cantados mais antigos do Brasil De abóbora faz melão De abóbora faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz docia, faz docia, faz docia Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz docia, faz docia, faz docia Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha De abóbora faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz docia, faz docia, faz docia Maria Faz docia, faz docia Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Pra acabar Faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz docia, faz docia, faz docia Maria Faz docia, faz docia, faz docia Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha E ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha